É uma campeã extremamente poderosa, vem ali com o auxílio da Morgana pra ter o escudo negro justamente pra não ser facilmente alvejada pela equipe da INTZ, que traz uma composição bem próxima do que eles fizeram no último jogo, é atacar, é ir pra cima, eles trazem escolhas semelhantes, o Azir aparece de novo, a Ashe, a Karma. Com os amigos, às vezes pro que tá melhor na hora da partida. Cai a primeira torre pro time da CNB, que a gente tá dando bastante atenção pra seus atiradores e suportes, o PBL já apanha bastante, como a gente já comentado, os níveis iniciais, você enfrentando a Karma é complicado, olha o Minerva na explosão do barril, sensacional a sequência de Flush da INTZ, mas não tem ela e a torre, pra proteção, todo mundo pra cima, vai ter eliminação, Flush Blund, contra-ataca aí a INTZ, e o PBL, amigo, não tem a torre, tem a escapatória, mais uma eliminação, o Tokers consegue sair por ali. O abate, então vai, olha a flecha, tentativa, acertou, acertou, Zé, eliminado. Pode esperar o escudo negro sair, tirar o escudo negro com o dano mais, que gostou dessa grande final, apareceu em todas as partidas aqui. Fugindo muito bem a equipe da INTZ, Mikão agora encontra o PBL, acerta a flecha de cristal, muito dano pra cima dele, já foi utilizado o Flush e... Minerva, a INTZ garantir mais uma torre, é a primeira T2 do jogo, limpa a INTZ, que o Tinoza ainda pode renascer alguém, e a INTZ pode perder todas as suas habilidades. Foi utilizado o Vidente, né, então tem visão ali o time da INTZ, sabe que o Minerva, o Minerva pegou. Iniciou por ali, encaixa o Tinoza e a sequência, chegou, revolta! O Minerva não consegue escapar, a eliminação acontece, o Osina pode ser pego, o que acontece? Foi parado, enraizado por ali, gasta o flash, vai pra segurança da torre. Passa pra INTZ, destruir a Tier 1, da rota do meio, Trépidus. E eles não querem parar, já causam mais dano, o Ossemi morto por ali, vai ter que fazer aquele recuo temporário. Acaba a onda de Minions da equipe de INTZ, e olha o Osse no chão! Eles querem até dois. Eles sabem que tá sem o Osse, sabem que tá sem um jogador pra proteger, o Tokers parado. Olha, pode ter eliminação pra cima dele, acaba gastando aquele flash, situação se complica! O Dinos garante o abate com a bomba na cabeça do Tokers. Deixa a INTZ, a sua composição, muito mais forte do Minerva. Olha de novo o foco em cima do Minerva, dessa vez ele consegue sair vivo por pouco tempo. Vai voltar no ultimate agora do Tinos, mas ele pode voltar sendo alvejado. Tokers, fecha a porta, vai ter eliminação, killings, primicão. O apeteceu, alvejado, eliminado, double kill, que é o triple quase! Tinos, todo dia, Tichinha. Todo dia, o 7 a 1 novo, olha o Tinos! E olha só, agora a perseguição acontecendo, o Diorxia segurando, é o suporte! Chegou o Yang, na parede, pra cima! Eliminado, o Leppi tenta fugir, consegue! O 7 a 1 durou pouco, porque o Yang chegou com um lindo teleporte! Elemental pro time da INTZ, o próximo também será elemental. Vamos ficar de olho já, como será o próximo dragão do jogo. Tinha um escudo negro em cima dele justamente pra intervenção. Acabou, tem um tempo de recargo, um escudo negro. E acertou, acertou, de novo, flecha de cristal, de novo, micão! Aí, abdicado, golpear, porque sabe que a INTZ tem muito dano, e não tem ninguém pra roubar. Deu tempo nem do dragão levantar ali, voo, e ele já foi eliminado. Muito forte, está aí, foco na torre, vai cair. E vai cair, não tem mais defesa, a CNB abre, e dá espaço, olha a flecha de cristal em cima do Tinos. Ele é focado pelo Revolta, então também o Yang agora. A Revolta ganhou bastante, perdeu metade da vida, vai recuando. A INTZ tem que priorizar os objetivos. Vai pra cima agora do Inibidor, vai abrir espaço e Super Minions na rota inferior. É, acima da torre, e agora sim, passa pro Micão bater. Revolta se aproxima também, a equipe da CNB apanha muito, olha o Minerva, como ele apanha pro Tokers. A torre tá quase no chão, olha esse dano do atordoamento dentro do Minerva, mas ele espalha. O barro explosivo serviu pra ajudar a INTZ no final das contas. Controlando a sua barra de meganar, e deu o teleporte atrás de todo mundo. Vai tentar fechar a equipe da CNB, é pra acabar, chegou! Chegou o Revolta, jogando todo mundo pra cima, o dano gigantesco. O Yang ainda não viu o meganar, agora sim ele já chega. Vai tentar se aproximar, ele consegue. O PBL é eliminado, mas tem ultimamente o Tinos pra cima dele. Vai voltar no meio da equipe da INTZ, causando bastante dano. O Micão também, jogador de primeiro abate. A equipe da CNB perde dois jogadores. Double kill para o Micão. Será? Será que é pra acabar? Aí a INTZ tenta a finalização. O PBL ainda vivo, também tem double kill, mas tem quatro eliminações pra INTZ! Flegents tem toda a liberdade. A base tá exposta. A equipe da CNB somente observa. A INTZ entrando. Somente o Lep por ali. Será? Será que é o momento? Torres sendo focadas. O Lep se defende. O Jock tá tendido atrás. Vai ser eliminado e tá lá! Esse INTZ! E eles vêm de Chinha pra fechar. Garantindo sim o título de campeão brasileiro de League of Legends! Sensacional! A INTZ aplica um 3x1 pra cima da CNB e é campeã do CBLOL 2016! Sensacional!